MECIE MECIE FAMÍLIA Daqui fala o Predador de Notícias Atenção, é o Predador de Notícias Mano, primeira coisa A primeira coisa Se inscreva no canal família Ativa as notificações Compartilha esse vídeo em todos os grupos De WhatsApp, Facebook E qualquer rede social Eu queria sugerir também uma cena pra vocês Uma coisa simples, uma coisa top Uma coisa top, 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 top Na descrição do vídeo tem lá O link do Instagram do Predador de Notícias O link do Twitter do Predador de Notícias E o link do Instagram do canal MSTV A TV Que vocês sabem Chega até você E que não vos bajula Ok família Então sem mais delonga Sem mais blá 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 Vamos para o que interessa E a família Como vocês estão a ver no título É isto mesmo Irlander Napoleão Ataca a corja de marimbom dos velhos do MPLA Que querem morrer no poder Não querem deixar lugar à juventude Tudo isso e muito mais Você acompanha aqui Agora no canal MSTV A TV que chega até você A TV que não bajula você E a TV que é uma amiga E a família E a família Como eu disse no início do vídeo Você deve ter visto E atacou a corja de marimbom dos velhos do MPLA Não querem deixar espaço para você Ele não quer que você Mande ele futuramente Está a saber Por isso é que Mano Irlander Não satisfeito com isso Foi e deixou um recado Vamos lá ouvir O nosso Mano Irlander Napoleão Atenção Quem quiser seguir o Mano Irlander Napoleão É simples Vai no Instagram Arroba Irlander Napoleão Facebook A mesma coisa Youtube Também A mesma coisa Irlander Napoleão Ou Logos Ok família Então sem mais blá 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 Bora ouvir aqui O nosso Mano Bom Primeiro estamos em que? Estamos em Em Março E aqui no país Essa coisa do Março Mulher Eu não concordo muito Mas respeito Eu acho que o dia da mulher São todos os dias Todos os anos Todos os meses Mas pronto Dois parabéns Já passou o dia 2 de Março Dia 2 de Março Dia da mulher acho eu Bom Mas Dois parabéns A mulher africana Aquela mulher lutadora A mulher batalhadora Aqui no país também Há muita confusão Há muitas Feministas E a coisa de África África Mulher africana E agora o cabelo crespo Não vou mais potiçagem Nem peruca Mas depois no fim Ah não Marido bom Tem que ser alemão Ou sueco Aí está a contradição Mas pronto Não é esse o meu ponto O meu ponto é o seguinte Eu vi a bocado Umas mensagens Aparentemente Uma troca de mensagens Entre generais Não sei qual é a fonte Se é verídico Ou se não é verídico Mas A questão dos generais Em Angola É um assunto Que tem que ser debatido Com alguma profundidade E com muito cuidado Por quê? Ponto primeiro Nós devemos Toda a vênia E todo o respeito Não só os generais Mas todas as forças Castrenses do país Os soldados mais rasos Os homens que combateram Que deram tudo pela pátria Sacrificaram as suas vidas Muitos foram arrancados De casa Na rua Uns eram professores Foram dar aulas Uns tinham que fugir Uns até ficavam escondidos Nos sítios mais Impensáveis Fossas Não? É preciso respeitar Esses homens E mais do que isso Temos que lhes dar Alguma dignidade Porque se uns Ou estudaram E hoje tentam ir Cargos e títulos Académicos Vaidades Fatos e gravatas É porque alguns Tiveram que sacrificar-se Juventudes probadas Hoje não tem nada Tem uma reforma Mísera De 15, 20 mil Quasas É preciso repensarmos A forma Como tratamos Os nossos Heroes Os nossos heróis De parte a parte De um lado ou do outro É preciso Que se respeite As forças Castrenses Mas agora Vou pôr o dedo na ferida Porque se isto É o que ninguém diz Por menos A leitura que eu faço Como alguém que está de fora Mas faz uma Uma radiografia E faz uma análise Profunda Para perceber o que se passa Nesse país Durante alguns anos Houve sim Uma constelação De generais Que se intitulavam Que se achavam Que estavam acima De outros generais Os generais De gabinete Passaram a ser donos disto Dragas de diamantes Aliás Lembram-se da operação Da operação Transparência Vamos Jornalistas É preciso investigar E saber quem são essas pessoas Quem são os donos Das minas de diamantes Havia aqui sim Generais de elite Que mandavam Todos poderosos Mandavam em tudo Em todos Isso ninguém pode Sonegar Isso ninguém pode mentir Porque é uma realidade Dentro Deste grupo Havia uma segregação Não respeitavam os outros Eram todos poderosos Já se esqueciam Da camaradagem Dos tempos duros Da guerra Passaram a ser os generais Vaidosos De pulseirinhas de ouro E unhas pintadas Com base Nos seus lexos Até para fazer compras Na casa dos frescos Ou para ir ao Ou belas Ao cinema Iam fardados Para ostentar As suas patentes Cor de sangue As suas patentes Vermelhas Filho de general Fulano Filho de Sobrinho de general Fulano É assim E havia um outro complexo Que também Ninguém quer falar Que é o racismo Que há dentro das forças armadas Os complexos Que há Há muitos General mulato Mestiço Branco Que estiveram na frente Na frente Na frente do combate Isso a gente Não pode negar Mas também Temos que admitir Que muitos Não estiveram Estão acima De outros Que lhes tiveram Eu sei que você não gosta Mas Torno a repetir E vou repetir Porque em Angola As pessoas que não querem Percebem mal as coisas Eu respeito As forças armadas E exijo E defendo E bato-me Para que todos eles Tenham dignidade Quem fez Fez Quem não fez Não fez Porque não se pode apagar a história Não se pode apagar a história Porque nós todos vamos morrer um dia General General Todos Ninguém é imortal E ninguém leva nada desta vida E neste país Que é um país Crónico Um país Que frustra Dinheiro nunca está na conta Dá sempre coisas para pagar Passamos a vida A pagar as mesmas coisas Geradores Luz Água Lâmpada Afundiu Nós passamos a vida A pagar as mesmas coisas Neste preciso momento Está um general Legal para casa Dizer Como é Há combustível Há água no tanque Homens ricos Estão com essas preocupações Então nós temos mesmo Nós vamos ter de nos retratar Como nação Pedir desculpas Aos nossos ancestrais Este país está errado Está a falhar Agora mandar mensagens Para o presidente João Lourenço Fez anos Mas isto é preocupação Vamos nos ocupar disso É o momento privado Que ele deve estar dedicado Com a sua família Com os seus filhos Dia de reflexão do senhor Deixem disso Práticas antigas Práticas antigas Do presidente José Eduardo dos Santos Vida eterna Obrigado presidente Não Ele está a trabalhar Seis anos Pronto Parabéns Então passamos a vida Nestas coisas Um outro tema Que se está a debater também É a questão dos monopólios Das telas de comunicações Acho que é uma empresa Da Gámbia Africel Venceu O concurso E tirar a licença Da quarta operadora Móvel em África Em Angola Peço perdão E a mim me surpreende Como é que esta empresa Gambiana Não é por ser gambiana Mas bateu empresas como MTM Da South Africa A Maroc Telecom A Orange A Vodafone O que se passa neste país É para nós precisamos É para nós precisamos mesmo De uma liderança séria É Uma liderança séria O meu nome é Irlanda Napoleão É para eu não sei Daqui a cinco Dois Três Quatro anos Eu vou dar a cara E vou Aparecer um dia deste Como um jovem Que tem vontade De mudar o meu país Vou dar o passo Vou ficar à frente Quem quiser me seguir Que me siga Vou mostrar as minhas ideias E vou me candidatar Para qualquer coisa Tenho fé Que a Constituição Irá mudar Essas coisas de partidos E partidecos Não vai ser assim Um independente Vai se candidatar Porque nós precisamos De ganchos com coragem Com aquilo no lugar Bom dia, obrigado Então família O vídeo de hoje Foi esse Se você curtiu Mamene Não esqueça De deixar seus comentários Ok De você curtir o vídeo E compartilhar Com todos Teus amigos No Whatsapp Instagram Facebook Ok Todas as redes sociais Compartilha o vídeo Porque isso nos ajuda Bastante Porque isso Também é notícia Você até pode ficar Bem mal Chateado Falando Ah isso não é notícia Mas sim É notícia Porque você no Instagram Também Underline GigaTemo Eu tenho uma página do Facebook Eu tenho uma página do Instagram Que a família vão lá Segue Mano GigaTemo E dizem Ok família Então Lá que vem Eu adoro de nós Bora ouvir O nosso Mano GigaTemo Vão Vão